Esse é o DJ KS, porra Esse é o DJ Lobão ZL que tá dominando tudo Mas, mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulherada Você está em Paraisópolis, aonde só toca bruxaria Poc, 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 poc O barulho da minha pirata quando solta, 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 sol Rebola, 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 rebola do meu caralho Rebola, 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 rebola do meu caralho Você quer ser que sou agressivo? Vou deixar sua bunda ardendo Rebola, 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 rebola do meu caralho Rebola, 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 rebola do meu caralho